Não sai, não sai, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego La la la,ze elgie eco-melando a tanta alûnsia Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Dinheiro e pede aoolí, ai, se eu te pego Vamos aqui Vamos aqui Vamos, vamos aqui Vamos, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, mas Ai, sinto comigo, é isso mesmo, né? Ai, sinto comigo,aji e eu deu Ai, sinto comigo, ai, e eu E eu não quero bem Amém. Episódio Yaman Ela, não só, não só É, se você não vai Ela, não só, não só I see or show all the time I should be there I should be there Não desista I see or show all the time I should be there I should be there E aí